Oh, meu senhor, perder o molhado é só nos olhos pra fora Todo mundo sabe que o homem não chora, não se transforma Não quero mais mentir pra mim Não quero mais mentir a partir daqui Todo sim eu começo E aquele garoto que ia mudar o mundo Agora frequenta as festas do grande Seus heróis morreram de uma frase Meus inimigos estão no poder E outro dia eu quero uma pravidez Se não está, aquela que ia ser Meus paçoada, eu tô a razão Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Me dê motivo Pra ir embora Estou vendo a hora De te perder Me dê motivo Vai ser agora Estou indo embora O que fazer? Eu tô indo embora Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Me dê motivo Me dê motivo Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Amém